É Jeep Daruji Seas, é nesse final de semana que você vai comprar o seu Jeep, porque a loja estará aberta nesse sábado e domingo, Alberto. Isso mesmo, Camila. Vamos falar do Compass Longitude. Compass Longitude Flex para pessoa jurídica, tá? De R$120.990 por R$102.850. Também tem o Compass Limited. Isso aí, Limited para pessoa jurídica de R$139.900 por R$118.992. E tem facilidade no pagamento também. Isso mesmo, no cartão de crédito, até R$10.000 em seis vezes sem juros. Tá muito fácil pra você e, claro, que tem Renegade Sport. Renegade Sport 1.8 automático, tá ok? De R$90.490 por R$79.900. Com taxa zero. Agora tem mais um modelo. Renegade Longitude Automática, ok? De R$96.900 por R$86.900. Também com taxa zero e, claro, que tem seminovos revisados com garantia e transferência grátis pra você. Então corre pra cá, começando com o Focus. Focus 2.0 Sedan 2014 para R$50.900. TR4. TR4 4x4 2015 por R$57.900. Vamos falar do City? City EX 2015 Ar Digital para R$56.900. Super preço pra você. E Renegade? Renegade Trailhawk Diesel. Ninguém tem no mercado este carro. 2016, R$94.490. Transferência grátis e tem Tucson. Tucson 2016 automática R$50.900. Agora vamos falar dessa IX35. Que carro, hein? Vem desde perto. IX35 2017 automática por R$89.900. Só isso. Vamos falar também de HB20. HB20, carro pra família. Um Sedan 2014 para R$39.500. E pra fechar? Honda Fit CX 2014 automático para R$40.900. Com transferência grátis. Então faz o seguinte. Já anota o endereço e vem correndo pra cá. Avenida Doutor Gastão Vidigal é Jeep Seasa, tá? 1-7-0-3. E tem também o telefone, pode ligar. 3-6-4-6-9-1-0-0. Loja Beta esse final de semana, sábado, domingo. Tem zero quilômetro, tem seminovos pra você. Tá todo mundo aqui te esperando pra fechar um excelente negócio. Então come pra cá. Tchau. 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 Tchau.